Salve rapaziada do integral tv bom dia mais um dia aqui como a ordem de classic ohio agora faltam dois dias é estamos começando o dia aqui indo visitar o Cris mais uma vez então vamos lá ver ele fazer a primeira avaliação do dia ver qual vai ser o cardápio de hoje eu acho que hoje já vai entrar com um pouco mais de carboidrato vamos ver tudo depende do que ele achar da condição mas eu acho que vai porque eu cheguei numa condição boa hoje então vamos lá conversar com ele quando o cara tá com fome vira um cardápio qualquer coisa que dá para o cara comer agora é cardápio é que ele manda às vezes ele manda tipo siga esse menu ou siga esse cardápio é eu tô lembrando aqui tô lembrando que ele coloca cookie aqui hoje eu vou pedir um cookie pra ele né o bichichu já tá pra noite aí né as porrinhas já tá aparecendo daqui eu vou pedir um pouquinho mais é que eu quero ficar aqui né eu vou pedir uma hora não o que eu quero tiver é que eu quero ficar aqui é que eu quero falar com vocês é que eu quero ficar aqui Vamos lá. 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 O c truqueiro. O que você estámente se Großzé? Em 400m, mostro-se à esquerda. O que você está comendo aí, Rafael? Galera, primeira refeição. Eu já imaginava mais ou menos o que o Chris ia fazer, por exemplo, eu sabia como ia ser a primeira refeição, então já vim com ela pronta. Tem aqui, 300 ml de clara. dois ovos inteiros e 80 gramas de aveia com meia maçã hoje eu coloquei e é isso hoje tomar um pouco menos de água ontem eu tomei nove litros hoje a gente vai tomar três litros por enquanto né talvez a hora que eu voltar lá pra ver ele ele coloca um pouco mais de água não sei e vamos lá para casa agora descansar porque essa noite não consegui dormir praticamente nada então bastante ansioso estava com bastante fome também durante a noite então meu estômago incomodou bastante mas faz parte então agora vou voltar lá pra casa descansar fazer a segunda refeição e depois já treinar porque hoje a gente tem um encontro com os atletas né então às seis e meia da tarde já tem que estar lá para encontrar os atletas e depois vai ser aberto para o público então tem que estar preparado lá e se essas duas horas para atender o pessoal não tem que estar bem descansado vamos lá para casa agora então talvez a gente vai no mercado comprar alguma coisa que falte mas é isso basicamente de hoje vai ser isso hoje é o último treino vou fazer um treino de braço um pouco de ombro um pouco de superior de peito abdômen só os detalhes finais mesmo e depois disso é só esperar a hora do show esperar o físico responder com a dieta com todas as manipulações que o cristo vai fazer mas eu até agora tô muito 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 contente com o resultado assim tô com físico que eu nunca tive o cristo também está muito contente é falei você achou não visita o físico a pra mim é uma semana atrás já tava melhor do que tava no campeonato no passado e eu acho que esse ano ele tem ele tá com a musculatura muito mais madura então ele tá conseguindo segurar muito mais volume mesmo com a dieta o que isso é o que a gente busca dentro do bodybuilding profissional né é o cara que consegue colocar mais volume com mais qualidade muscular né sem sem judiar tanto do organismo isso só a maturidade que vai trazer e é o que o Rafa tá ganhando agora né é o tempo de treino e dieta é o que a gente tava conversando ontem quanto mais tempo de competição mais fácil vai se tornando a dieta porque você cria maturidade né maturidade muscular e a maturidade muscular te traz isso né te traz esses benefícios de você não precisar sofrer tanto na dieta se você conseguir manter a musculatura mais densa mais rígida mesmo com pouca comida o Victor que me acompanha nos treinos acho que ele consegue ver a diferença também nos treinos né tio falei muito muito diferente o Rafa também mais forte também mais cheio tá conseguindo treinar mais tá bem mais focado aqui essa última semana eu notei assim que o Rafa se desligou do mundo sabe quando você vive 24 horas o esporte foi muito bom essa semana foi o que o gol falou a uma semana atrás a gente já viu o Rafa bem com uma evolução maior do que ele pronto nos outros campeonatos e essa semana aqui é evoluiu muito mais muito mais é toda vez que a gente vai no Cris ele fala que cada vez que o Rafa chega lá ele tá melhor então é até sábado tem muito que rolar ainda a gente tá tipo admirado arrepiado com o que a gente está vendo e sabe que vai melhorar muito até sábado até o dia do palco E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí, tudo bom? E aí, feliz aqui? Deixa eu ver seu papelzinho. Você viu a blusa dela, que linda, personalizada, deixa eu ver o nome aí, conta o nome aqui. Tira o cabelo aí, senhora Brandão, parabéns, eu vou assinar um desse para você, uma camiseta, uma autora, ela merece, né? Claro! Diga o cabelo, pessoal. Brasil! E aí 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 Estou aqui com Rafael Brandeo, eu estou vendo fotos do técnico Cristiano durante oito semanas e você está olhando muito bem. Obrigado, esse é o melhor coach e agora eu tenho o meu melhor Quanto peso você ganhou desde o ano passado? 2.39 pounds E o que você ganhou este ano? 2.50 Então 11 pounds? Sim E parece que você ganhou desde os vídeos Sim, mais 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 Eu acho que você vai choque muitas pessoas amanhã Sim, sim Obrigado Você acha que foi mais fácil se preparar aqui fora? Olha, favoreceu muito, o clima é diferente Eu treinei na meca do bodybuilding Estava lá com o Shaw Holder, que é o Master Olympia Ele me recebeu de braços abertos Me ajudando a treinar posto Treinei com bastante caro lá Então isso me ajudou bastante E me facilitou E me precaurei Algumas coisas saudáveis E umas coisas santmemrias Acred Euros Trata Verdura Apра e validity